Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, meu irmão, meu irmão, hoje eu vou falar sobre emoção e fé. Que é algo, gente, que é algo que uma coisa não se confunde com outra, mas infelizmente muitas pessoas misturam fé com emoção. E eu vou falar uma palavra que eu creio que vai falar muito ao seu coração hoje. E eu quero te dar um testemunho do Vinícius, do que aconteceu durante semana passada, início dessa semana, que foi algo incrível. E você vai ver o cuidado que Deus tem nos mínimos detalhes com relação à nossa vida, gente. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. E essa bênção veio pra mim através de uma apropriação pela fé. Então, no final, fica até o final que eu vou contar meu testemunho. É uma coisa muito simples, gente. Mas é justamente pra você ver como Deus é incrível. Tá bom? Então, meu irmão, a palavra que eu queria partilhar com vocês está em Deuteronômio. Uma delas, tá? Se quiser anotar. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Essa palavra diz assim, gente. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Gente, eu vou liberar algumas chaves aqui nessa live. E a primeira chave dessa live se encontra nessa grandiosa e poderosa palavra de Deus que eu li agora em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Gente, essa passagem aqui, ela aborda um princípio que é suficiente pra nos manter em paz. Seja qualquer situação que nós estejamos passando. Seja a tribulação que você está passando. Agora nós temos que crer e tomar posse do que está escrito. A palavra é bem direta quando diz que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. E que nós nunca vamos estar sozinhos. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nós aceitamos uma sugestão do inferno. E acabamos nos sentindo isolados, acuados, desanimados, entristecidos. Mesmo vivendo coisas que um dia nós acreditamos que era tudo o que nós precisávamos para nos sentir completos. Nós já vivemos dias bons. Quando algum desses pensamentos, meu irmão, minha irmã, esses pensamentos negativos, esse ataque mental que vem na tua cabeça, surgirem, nós precisamos entender e lembrar do que a palavra diz a nosso respeito, do que Deus acha que nós somos, de quem nós somos em Cristo e o que nós somos em Deus. A nossa verdadeira identidade. Deus deixou para nós, gente, uma garantia. E uma das garantias que Ele deixou é que Ele fala que Ele nunca nos deixará sozinhos e abandonados. Pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de vocês, diz o Senhor. A palavra diz isso. Você que talvez esteja vivendo, meu irmão, meu irmão, um momento de instabilidade na tua vida, um momento de desafio e a dúvida, aquela dúvida que fica pairando na sua mente, e você fica falando, onde está Deus nesse momento tão difícil? Lembre-se que a fé, meu irmão, minha irmã, a fé prospera em meio ao desconforto. A fé prospera em meio ao desconforto. É no meio do desconforto, gente. Da bagunça que está a tua vida. É no meio da tempestade. É nos desafios que a fé prospera. Meu irmão, meu irmão, a fé que o Vinícius tem hoje é totalmente diferente da fé que eu tinha dois anos atrás. A minha fé prosperou. Eu tenho uma fé muito mais sólida. E a sua fé, meu irmão, minha irmã, tem prosperado ou ela estacionou no tempo? O que a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, é que se nós perdêssemos tudo na nossa vida, a amizade, a zona de conforto material que nós temos, se nós perdermos, até nossas expectativas de vida, lembre-se, não importa o que você perdeu. Se você não perder a fé, você não perdeu nada. E às vezes você acha que não tem fé. Mas você tem. Porque a todos foi dada uma medida de fé. Cada um tem uma medida de fé que foi plantada em nosso coração. E por menor que ela seja, não importa o tamanho, não importa se você a usa. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que nós, quando estamos passando por dificuldades, nós, por muitas vezes, deixamos a emoção falar mais alto que a fé. E quando emoção e sentimento falam mais alto que a fé, aí fica difícil a gente caminhar. Eu sei, gente, porque foi algo que eu aprendi muito no meu deserto. Quando você está passando aquela situação muito difícil, aquele... Gente, está caindo o mundo em cima da tua cabeça. Você está chorando, você... Nota difícil. Você sente. Você sente. Você é ser humano. Você tem emoções. Só que você não pode deixar nunca a emoção e sentimento sobrepor a sua fé, meu irmão, minha irmã. Senão, acaba por ali. A fé, meu irmão, minha irmã, era tudo o que os heróis da fé tinham naquela... Em épocas passadas. Era só o que eles tinham, gente. Para começar, quando eles não tinham nada ao seu redor, Abraão, ele recomeçou a vida dele no meio de um deserto. Moisés, Moisés, começou no meio de um deserto também. Davi começou enquanto ainda era muito jovem, um jovenzinho. E mesmo assim, todos mantiveram sua fé em Deus. Só que não confunda a fé com a emoção, gente. É fácil ter fé nos momentos de bonança. Agora, na dificuldade. É ali que a tua fé é forjada. É ali que a tua fé prospera. É ali que a tua fé é testada. É ali que Deus vê para onde você corre. É na dificuldade, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo esse momento de desconforto, um momento de afronta, humilhação, como eu passei, meu irmão, minha irmã. Muita humilhação. Nesses momentos, você... Gente, você está numa das maiores oportunidades da sua vida. Maiores oportunidades que você já experimentou de fazer a sua fé prosperar. É ali que acontece, gente. É na dificuldade. A moeda do céu é a fé. É a fé que move o sobrenatural de Deus. É a fé, gente. Não é a intensidade. As pessoas acham que você orar intensamente é fé. Isso não é fé, gente. Isso é falta de fé. Você virar à noite orando pela mesma coisa. Isso não é fé. Isso é falta de fé. Fé é você entregar. Lançar sobre ele tudo o que te preocupa. Focar em Jesus. Levantar. Andar. Esquecer o que você entregou. O que você sabe que está na mão certa. Isso é fé. Não ficar usando divãs repetições, como diz Jesus, nas suas orações. Gente, a segunda chave agora da live. Você precisa entender que só quem te viu por completo sabe o que está faltando. Quando você está em pedaços. Quando você está destruído. Só aquele que te conhece perfeitamente, até mais que você mesmo. Meu irmão, minha irmã, quando Deus nos formou. Ele nos formou completos e plenos. Deus nos formou exatamente de acordo com aquilo que ele queria que nós nos tornássemos. Então, meu irmão, minha irmã. O que nós precisamos entender. É quando existe um vazio em nós. Nós precisamos correr para quem nos fez completos. Para quem nos fez plenos. E você, meu irmão, minha irmã. Não precisa correr muito, não. Basta olhar para si. Olhe para o seu interior. Pois quem te formou, vive dentro de você. Quando você deixar-se ser conduzido pelo Espírito da Verdade. Pelo Espírito Santo. Pelo Senhor que habita dentro de você. Tua vida muda, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós pedimos ajuda, gente. Para pessoas. E a gente corre para cá e para lá. Para lá e para cá. E pessoas que estão vazias da mesma forma que nós estamos. É um cego guiando o outro. Gente, eu já fiz muito isso. Pedir conselho para as pessoas erradas. Gente, quando eu estava no desespero, eu queria falar. Falar. Eu queria botar a culpa em alguém do meu sofrimento. Eu queria... Não, não era o Vinícius. A culpa era de fulano, de ciclano, da dela, dele. Da circunstância. Era tudo... Nada... Não era a culpa do Vinícius. A forma de defesa do ser humano é essa. É tentar apontar para uma circunstância. E às vezes, gente, apontar até para Deus. Porque quando você fala que Deus está permitindo isso acontecer na tua vida. Você está culpando ele. E tem gente que culpa o inimigo. E às vezes, gente, nem Deus, nem o inimigo tem culpa. É nós que temos que assumir nossa responsabilidade. E nós nos humilharmos perante a mão poderosa dele. Pedimos perdão. Recomeçar nossa vida. Lançar nossa preocupação. Nos apropriar da paz de Jesus. E seguir em frente, gente. Deixar ir o que tem que deixar. Quantas pessoas estão presas na mesma coisa, gente, durante muito tempo. Hoje eu estava escrevendo uma live. Que eu vou fazer numa segunda. Eu escrevo adiantado uma live que vai rolar lá na frente. E eu estava falando... Justamente escrevendo sobre isso, gente. Deus não tem culpa. E por vezes nem o inimigo. A culpa, muitas vezes, é nossa. É a gente ter a postura... De a gente... Ver que nós somos em Cristo. Levantar. Assumir a nossa identidade. E caminhar com força, gente. É isso que nós temos que fazer. Quando eu comecei a tomar essa postura na minha vida... Minha vida mudou radicalmente, gente. Deus nos formou por completo, gente. E pleno. E você, meu irmão, minha irmã... Olhe para dentro de si. O Espírito Santo está em você. Às vezes nós pedimos ajuda para as pessoas, né, meu irmão, minha irmã? É normal isso na hora do desespero. Mas, meu irmão... Deixa Deus... Deixa Deus guiar a tua vida. Deus quer deixar bem claro... Que além de estar do nosso lado... Ele habita em nós. Ele habita no nosso interior. Ele está dentro de você. Agora você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo... Habita em você? Você sabe quem você é em Cristo? Você está com medo de caminhar? Você... O ato profético que eu fiz esse dia, gente... E eu vou fazer sempre... Aonde você está... Você é essa tampa... Você está aqui, ó, gente... Olha onde você está... Jesus aqui, a minha mão... Você está em Jesus... E Jesus está no Pai, gente... Olha onde você está... Agora isso aqui, gente... Tem que ser uma revelação na sua alma... Quando você entender verdadeiramente... Quem você é em Cristo Jesus... Que você está nele... E ele em você... Meu irmão, minha irmã... Nada te segura mais... Você tem que combater... Sabe o quê? A incredulidade do teu coração... Muitas vezes... Nas nossas orações... Nós ficamos orando para convencer Deus... A resolver nossos problemas... Você não tem que convencer Deus... Porque Deus já está convencido... Você tem que convencer o seu coração... O seu coração da incredulidade... É isso que tem que fazer, meu irmão, minha irmã... Quando você estiver se sentindo, meu irmão, minha irmã... Incompleto... Com aquele vazio tremendo... Busque em Deus as respostas... Porque quando Deus te vê em Cacos... Ele sabe o que está faltando, meu irmão, minha irmã... E as respostas estão dentro de você... Onde o Espírito dele habita... Meu irmão, minha irmã... Quando Deus criou Adão... Adão não teve nem pai... E nem mãe... Adão... Ele não foi gerado... Num ventre... Por alguém... Ele foi gerado pelo próprio Deus... Ele tinha o DNA de Deus... Verdadeiramente... E nós também temos esse DNA... Gente... Corria nas veias de Adão o próprio sangue do Senhor... E foi soprado sobre Adão... A própria vida de Deus... Entenda que a própria vida de Deus está disponível... Dentro de você, gente... Isso é poderoso demais... Deus habita em nós... Não há nada que resista... Ao poder de ressurreição... Que habita dentro de você... E muitas vezes, meu irmão, minha irmã... Nós queremos desistir e botar um ponto final em tudo... Não coloque um ponto final, meu irmão, minha irmã... Onde o autor da vida continua escrevendo... Você não vai ficar no meio do caminho... Você não vai parar... Você não vai desanimar... Se Deus for o centro da tua história... Se a obra consumada da cruz de Jesus... For o seu foco... Para você entender quem você é... Para você entender onde você está em Cristo... Para você entender o que Deus já te deu... Através da obra consumada do Filho dele... Para você entender o mistério da redenção... Para entender que você já tem tudo para a vida e para a piedade... Que você já tem todas as bênçãos espirituais... Nas regiões celestiais... E para você se apropriar disso tudo, meu irmão, minha irmã... A grande verdade... É que desde o dia em que você nasceu, meu irmão, meu irmão... Desde que você nasceu... Começou uma batalha espiritual... A Bíblia diz que antes de Moisés nascer... Um homem se levantou e ordenou que todos os recém-nascidos... Fossem assassinados... Recém-nascidos homens... Porque ele entendeu que no meio daquela geração... Existia um libertador... E por ele não saber quem era o faraó... Ele mandou que exterminasse toda aquela geração... Gente... Imagina... E nós vemos isso acontecer com Jesus também... Quando ele estava próximo de nascer... Herodes se levantou... E a mesma coisa acontece... O mesmo cenário ocorreu... Então entenda isso, meu irmão, minha irmã... Quando você é gerado... Você nasce... Ali começa uma batalha espiritual... E o inferno deseja paralisar você... O inferno deseja frustrar os sonhos... Que Deus planejou para você... Mas lembre-se sempre... Maior é o que está em nós... Do que aquilo que se levanta ao nosso redor... Por isso que você tem que entender quem você é em Cristo... Porque o inimigo não tem poder e autoridade sobre você... Porque você tem poder e autoridade no nome de Jesus... O inimigo só tem autoridade perante a sua vida... Se você der essa autoridade para ele... Quando nós nascemos... Meu irmão, minha irmã... Essa batalha está travada... Ela começa a ser travada... Mas a grande verdade é que... Quando nós nos posicionamos... Ela se intensifica essa batalha... Mas fica emocionante... Gente... Quando eu sofro alguns ataques... Gente... É emocionante hoje... Porque eu mando embora na hora... E acabou e vai... Ele não me perturba... O inimigo não me perturba... Gente... Ele vem me perturbar... Mas eu mando ele embora... Gente... Nós temos tamanho... Poder e autoridade... Olha só... Jesus tinha tanta autoridade e poder... Gente... Olha só... Jesus veio à terra... Ele é o filho de Deus... Só que aqui na terra... Ele viveu como homem... Como homem... Pela fé... E meu irmão... Onde Jesus botava o pezinho... Os demônios... Começavam a aparecer... Eles se manifestavam... Tamanho poder e autoridade que ele tinha... E nós temos a mente de Cristo... Cristo vive em nós... Então meu irmão, minha irmã... Nós temos o mesmo poder e autoridade... É que nós não cremos o suficiente... Para usar esse poder e autoridade... Eu já falei muito tempo atrás... Gente... Eu quero... Ter um poder e autoridade... Que quando eu abrir o olho... E botar o pé no chão... Se tiver algum inimigo... Algum demônio... Para me perturbar... Ele vai embora... E ele acordou... Vamos sair fora daqui... É isso gente... Só que nós temos que assumir... Esse poder e autoridade... E essa batalha... Começa a ser travada... E quando... Quando você... Meu irmão, minha irmã... Se posiciona... Ela se intensifica mais... Você... Gente... Você começa a agir da forma como Deus quer que você haja... Com o seu poder e autoridade... Gente... Existe uma frase que diz assim... Os dois dias mais importantes da vida de um homem... É quando ele nasce... E quando ele entende por que ele nasceu... Ou seja... Quando você começa a viver verdadeiramente o teu propósito... Aí sim... O inferno se levanta... O que você precisa entender... É que quando você nasce com o seu propósito... Nasce também... Sabe o quê? Os seus perseguidores... Quando você desperta para o seu chamado... Despertam também os seus acusadores... Quando você se posiciona em relação ao seu destino... Se posicionam também os seus gigantes... Toda palavra que vem para te abater... Gente... Presta atenção nisso... Toda palavra que vem na tua vida para te abater... E não liberar o seu destino... Não é uma palavra de Deus para você... E você precisa rejeitar aquilo... Todo conselho que não traz paz ao seu coração... Não é um conselho do céu, gente... Eu aprendi a... A verificar a minha vida... Minha caminhada muito pela paz... Dar passos de fé... Não sentir paz recua... Eu caminhei muito assim... E caminho ainda em algumas coisas... Nós precisamos entender... Meu irmão, minha irmã... Que o tempo inteiro existem sugestões... Que existem setas... Existem portas que se abrem... Mas não foi Deus que abriu... Existem caminhos que são sugestivos... Maravilhosos... Mas não foi Deus quem criou aquele caminho... Quando você está caminhando... Verdadeiramente focado no teu propósito... Propostas maravilhosas surgem... Para desviar você do seu destino... Meu irmão, eu falei já... Alguma live anterior... Não sei quando... Quando eu comecei a viver meu propósito de vida... Quando eu entendi meu propósito de vida... Que o Senhor me revelou... Eu comecei a caminhar... E comecei a entender meu propósito... Gente, eu estava numa situação financeira... Terrível... Vivendo a custa de doação de cesta básica... Ganhava um pouquinho por mês... Que dava para pagar uma continha ou outra... Pagava uma conta de luz... Deixava vencer outra... Porque não dava para pagar... Gente, era uma loucura... Pedindo ajuda financeira... Meu pai e minha mãe... Gente... Nessa ocasião que eu estava numa situação muito difícil... Mas eu já tinha entendido o meu propósito... Um amigo me oferece... Me fez uma proposta de um emprego... Maravilhosa... Para eu ser diretor comercial de uma... Uma empresa lá no Rio... Porque era um perfil... Que ele falou que eu tinha um perfil... Tal, 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 tal... Já estava tudo engatilhado... Salário de 8 mil reais... Eu quebrado... Quebrado... Quando ele me ligou... Ele falou... Eu desliguei... Eu falei... Até que horas eu posso te dar a resposta? Ele... Meu irmão... O mais rápido possível... Tem que ser até meio dia... Uma coisa assim... Ele me ligou de manhã... Gente... Eu desliguei o telefone... Quando eu fui orar... Eu já não senti paz na hora... Falei... É, senhor... Isso não é para mim não, né? Ele veio aquela certeza... O que foi a paz... Que eu não senti... Que mediou... Eu falei... Senhor... Isso não tem nada a ver com o meu propósito... Na mesma hora eu liguei... E recusei o trabalho... Gente... Eu não contei para algumas pessoas... Agora eu vou te falar aqui... Uma coisa que eu nunca falei... Uma das referências de fé... Da minha vida... Foi... É a minha mãe... A minha mãe... Gente... A minha mãe tem... 60 anos de cristã... Joelhinho calejado... Aquelas... Senhoras assim... Com fé... Ora pelos filhos... Chora... Quando houve um louvor... Minha mãe é assim, gente... Eu tenho maior... Mó admiração pela minha mãe... E pela fé dela... E gente... Teve um período que a minha mãe... Com essa fé toda... Porque é o seguinte, gente... Eu parei de fazer tudo... E eu só na presença de Deus... Porque na época... O Senhor falou ao meu coração... Fica onde você está... E não faz nada... Fica quieto... Fica aí comigo... Descansa em mim... E eu descansei... E um dia... Minha mãe... Me falou no telefone... Ela está ouvindo a live aqui... Ela falou assim... Filho... Por que você não vai... Conversar com o fulano de tal... Para ver um trabalho para você... Por que você não vai falar com o fulano de tal... Para falar com não sei quem... Gente... Isso foi incrível... Aí eu falei assim... Mãe... O que você está querendo dizer... Ela ligou umas duas vezes... Se a senhora está querendo dizer... Que eu estou muito devagar... Ela falou... É filho... Tem que correr... Tem que fazer a tua parte... Gente... Quando eu desliguei o telefone... Eu fui... Fui orar... Falei... Senhor... A minha mãe... Que a minha referência de fé... Está achando que eu... Que eu estou devagar... Senhor... Será que eu estou errado? Sabe o que Deus falou para mim? No meu coração? Falou... Meu amigo... Meu filho amado... O que eu vou fazer... Na tua vida... Até as pessoas de muita fé... Não vão entender... Gente... Aquilo ali foi... Foi incrível... E eu continuei... Descansando... Recusei esse emprego... Pouco... Eu falei para minhas... Para duas filhas... Minhas filhas ficavam assim... Olhando um para o outro... Meu pai... Meu pai pirou... Porque gente... Não vai... Faltar proposta... De emprego... Seja do que for... Propostas... Para te desviar... Do teu propósito... E gente... Eu me mantive firme... Eu não contei para as pessoas... Sobre esse emprego... Até porque eu não tinha que contar... Mas depois eu falei para algumas... Gente... Uma das pessoas que eu falei... Foi minha noiva... E ela... Ela achou incrível... Ela falou... Lindo o que você fez... Eu fiquei até assim... Por quê? Porque ela é uma mulher de fé... Ela entende... Quem não entende... Gente... Não adianta... Por isso você tem que... Também ter cuidado... Com quem você vai partilhar... A sua vida... Nós precisamos entender... Meu irmão... Minha irmã... Precisamos entender... Que o tempo inteiro... Gente... O inferno... Está batalhando... Para que a gente fique perdido... Fazer com que nós nos cansemos... E ficamos... Andando... Em círculos... Fazer... Com que nós... Nós fiquemos iludidos... Acreditando... Que o fato de estarmos em movimento... Significa que estamos indo para algum lugar... Estar em movimento... Gente... Não significa que você está caminhando... Movimento... Não necessariamente significa... Estar na direção do seu destino... Muitas pessoas... Muitas... Estão em movimento... Há anos... Mas continuam andando em círculos... Sem sair do mesmo lugar... Isso lembra o povo de Israel... Que ficou andando... Em volta de um monte... Durante 40 anos... No deserto... Então... Meu irmão... Movimento não quer dizer... Que você está caminhando para o seu destino... Gente... Todas... Todas as espécies... De conflito... São formas de guerra... E se você conhece o inimigo... Se você não conhece o inimigo... Não sabe das artimanhas e estratégias dele... Gente... Tem gente que você fala de inimigo... Ai... Não gosta de falar do diabo... Gente... Você tem que conhecer o inimigo... Você tem um... Você tem que conhecer a estratégia dele... Eu vi até comentário... Que eu coloquei... Eu não sei qual o vídeo que eu fiz... As quatro estratégias do inimigo... Eu não lembro... Eu fiz vários... A pessoa comentou embaixo... Ah... Eu gosto das suas mensagens... Mas quando você fala do diabo... Eu não ouço... Porque eu não quero que o diabo... Entre na minha casa... Gente... Misericódica... É muita imaturidade cristã... Gente... Muita imaturidade... Então... Meu irmão... Minha irmã... Tem que conhecer o inimigo... As estratégias dele... Se você não conhecer... Você... Ele vai começar... A ter autoridade na sua vida... Que ele não tem... Porque ele é um derrotado... Porque Jesus já venceu ele... O inimigo ele vai tentar fazer... Com que a gente coloque o nosso olhar... Em nossos gigantes... Ao invés... De colocar o nosso olhar... De um Deus que derruba gigantes... E esse Deus está em você... O inimigo é um derrotado... Como eu disse... Mas nós... Meu irmão... Meu irmã... Nós damos autoridade a ele... E nós não assumimos a nossa... Autoridade... Que está disponível... No nome de Jesus... Está consumado... Meu irmão... Minha irmã... Infelizmente... Nós deixamos... As emoções... Conduzirem a nossa vida... E não a nossa fé... As circunstâncias... Conduzem a nossa vida... E não... A nossa fé... Nas promessas... Fé na cruz... Na obra consumada da cruz... Fé nas promessas... Que o Senhor tem para nós... A base da nossa jornada... Não devem ser emoções... Meu irmão... Meu irmão... Mas a nossa fé... E eu vou falar do meu testemunho... No final... De uma coisa simples... Que aconteceu comigo... Para quem chegou agora... Quem chegou agora... Não deu like... Por favor... Dá o like... Ou dá o dislike... Sabe por quê? Para eu ter um feedback... Gente... Se está bom ou não... Está bom? Gente... Vou falar... Vou fazer uma pergunta... Por que existe tanta pessoa inconstante... Nesse mundo? Pessoa inconstante... Uma hora está assim... Outra hora está assado... Desculpa... Por que existe tantas pessoas? E a resposta... Gente... É muito simples... Porque tem pessoas... Fazendo das suas emoções... A base da sua fé... Gente... Em Efésios... Passagem muito conhecida... Capítulo 6... Versículos de 11 a 13 diz... Revesti-vos de toda a armadura de Deus... Para que possais... Estar firmes... Contra... As astutas ciladas do diabo... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue... Mas sim contra os principados... Contra as potestades... Contra os príncipes das trevas desse século... Contra as hostes espirituais da maldade... Nos lugares celestiais... Portanto... Tomai... Toda a armadura de Deus... Para que possais resistir... No dia mau... E... Havendo feito tudo... Ficar... Firmes... Gente... No final do trecho dessa passagem aqui... O que a palavra fala basicamente... É o que nós esquecemos... Quando pensamos em desistir... Nós não permanecemos firmes... Deve ficar firmes... Permaneça firme... E deixe a Deus ser o Deus da tua história... O que Deus fala... Sabe o que Deus fala em outra linguagem... Para a gente... Olha só... Ele fala assim... Fiquem firmes... Façam tudo o que eu te pedir... Tudo... Para fazer... Tudo o que eu te pedir para você fazer... Sendo conduzido pelo meu espírito... Que habita em você, filho... E deixe aquilo que você não consegue... Em minhas mãos... Lança sobre mim... Esquece... Eu te dei... Tudo o meu filho... Minha filha... Eu dei o meu filho... Eu selei uma nova aliança com ele... E através dela... Você tem todas as bênçãos espirituais... Nas regiões celestiais... Você precisa entrar nessa aliança... Só com a sua fé... Você tem tudo o que necessita... Para viver uma vida abundante... O problema... Meus filhos e filhas... É que vocês não se apropriam... Não tomam posse... E ficam me pedindo... Que eu já te dei... Que eu já dei para vocês... Ficam vivendo pelas emoções... E não confiam em mim... Plenamente... Eu creio que Deus... Fala isso para nós... E tudo o que eu falei aqui... Está na palavra... Para vencer... Gente... A nossa luta... O desânimo... Que às vezes vem sobre nós... A grande solução de tudo... É não fazer com que as nossas emoções... Sejam a base da nossa fé... Muitas pessoas acham que a emoção... E elas fazem assim... Que a emoção é a base da fé delas... E gente... Eu vou contar um testemunho rápido para você aqui... Teve um dia aqui... Na minha casa... Eu contei isso em uma outra live... E eu falei sobre sentimento e emoção também... Eu estava falando alguma coisa sobre isso... E teve um dia... Gente... Que eu fui tomado... Tomado... Pelo sentimento de saudade... Gente... Me deu uma saudade das minhas filhas... Uma saudade da minha noiva... Eu contei em uma live anterior... E gente... Eu chorei muito aquele dia... Chorei muito... Saudade... E eu estava ali... No quintal da minha mãe... E eu estava ali em oração comigo mesmo... Eu chorando... Eu falei... Senhor... Eu não vou... Isso aqui, Senhor... É saudade... Mas eu tenho fé, Senhor... E eu me aproprio... Que daqui a pouco tempo... Eu vou estar com as minhas filhas... Eu vou estar com a minha noiva... E eu comecei a olhar pela fé... Eu com a minha filha... Tomando café com a minha filha mais nova... Que ela gosta de tomar café... Eu vou passeando com a minha menorzinha... A gente brincando... Fazendo cosquinha nela... A gente comendo pipoca... Vendo filme... Eu vi eu andando numa praia... Lá em João Pessoa... Com a minha noiva... Passeando com ela... Eu e ela orando juntos... A gente ama orar... Partilhar palavras juntos... E eu olhei pela fé... Eu falei... Senhor... Chorando... Ou seja... Eu estava com um sentimento de saudade... Mas eu tinha fé... E me apropriei pela fé... E eu falei... Senhor... Eu já te agradeço... Por esse dia que eu estou vendo... Que vai acontecer em breve... Gente... Isso que é orar... A apropriação pela fé... Só que... Algumas semanas atrás... Antes de eu ter esse sentimento... Esse sentimento de saudade... Eu fui pesquisar na internet... Gente... A passagem estava absurdamente cara... Não tinha nem condição... Para ir... Só para ir para... João Pessoa estava a três mil e poucos reais... Para o Rio de Janeiro mil e poucos... Só para ir... E eu olhei um dia assim... Porque apareceu aquelas promoções... Eu falei... Deixa para lá... E nesse dia aconteceu isso... Gente... Eu não contei para ninguém isso... Nem para os meus pais... Para ninguém... Eu fiquei na minha... Abracei... Tipo assim... Assumi aquele sentimento para mim... Orei... Me apropriei... E virei as costas... Gente... Dois dias depois... Dois dias... Eu não tinha falado nada para a minha noiva... Ela recebeu uma promoção... De uma passagem aérea lá... E me mandou... Gente... Eu vou... Eu vou agora... Em julho... Ficar 12 dias com a minha noiva... Em agosto... Sete com as minhas filhas... Passar o dia dos pais com ela... Por um valor ridículo... Aí... Vai dizer que isso não é Deus, gente? E foi uma coisa que ela não estava olhando... Apareceu lá na tela do computador... Ela clicou... Começou a olhar... Foi lá uma promoção, gente... Eu vou para o Rio de Janeiro... Ida e volta por 250 reais, gente... De avião... Vou aqui... Uma hora e meia... Estou no Rio... Vou ficar sete dias com as minhas filhas... Vou para João Pessoa... Ficar 12 com a minha noiva... Gente... Olha como Deus... Ele pensa... Nos detalhes... É só se apropriar pela fé... E, gente... Foi imediato... Eu me apropriei... Dois dias depois isso aconteceu... Meu irmão, minha irmã... Acredite... Você já... Nós já temos tudo... Nós só precisamos... Nos apropriar... Visualizar... Agradecer... E esperar... Sabe por que é complicado entender a nova aliança, gente? Porque ela é muito simples... Sabe por que é complicado entender a nova aliança... A oração verdadeira... Da obra consumada na cruz... Porque é algo, gente... Tão simples... Tão maravilhoso... Você se sente tão livre... Liberto... Que é aquela alma religiosa... Que nós temos... Que nós aprendemos a orar... Que tem que virar a noite... Fazer vigília... Orar a noite toda... Acordar... Orar com intensidade... Gente... Fica a noite inteira orando... Mas só desfrutando da presença do Senhor... Adorando e louvando a Ele... Isso é oração... Não vou ser lá... Falando do mesmo assunto com Ele... Senhor faz isso pra mim... Senhor faz isso pra mim... Gente... Muitas das nossas orações... Eu tô até adiantando algumas coisas das lives de segundo... Muitas das coisas que a gente faz na nossa vida... É tentando convencer Deus... A nos dar o que Ele já tá convencido que Ele já nos deu... E a gente fica tentando convencer... Ele deve olhar do céu... Meu filho eu já te dei... Aproprie-se pela fé... Outra coisa que a gente tenta... A gente usa as nossas orações... Nós tentamos convencer o Deus a manipular as pessoas... Gente... Eu recebi um comentário essa semana... Também num vídeo aí... Qualquer... Não lembro qual vídeo que foi... Da pessoa falando assim... Uma oração... Senhor... Bota o sentimento... No coração do meu marido... Pra ele voltar pra casa... Gente... Isso é manipular pessoas... Deus nunca vai fazer isso... O problema... É que as pessoas... Acham isso... Porque aquela dor é tão grande... E elas querem o marido de volta... E às vezes vão procurar algum evangelista ou pastor... E o pastor fala... Ora, 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 ora... Gente... Lança sobre o Senhor... E deixa Ele trabalhar... Vai viver tua vida... Deixa Ele ir... Agora é difícil isso entrar na cabeça das pessoas... Mas cada um tem sua escolha... Meu irmão, minha irmã... Eu escolhi viver... Através da obra consumada da cruz... E minha vida está sendo maravilhosa... E eu fiz uma escolha... O Espírito Santo... O Espírito da Verdade me revelou muita coisa... E tudo que Ele está me passando... Eu estou passando pra você, gente... Agora você escolhe... A tua escolha não vai interferir na minha... Por isso, gente... Tem live, às vezes, que eu faço... Que aparece um ou outro ali... Falando um monte de coisa... Enquadramento bíblico... Gente, não adianta... Não vai mudar a minha cabeça... Quem muda a minha cabeça... Quem muda meus pensamentos... É o Espírito Santo... Não pessoas... Gente, eu parei de ficar ouvindo pessoas... Eu ouço o papai... Eu quero intimidade com ele... Eu quero a verdade dele... Eu não preciso ficar ouvindo as pessoas, gente... Pessoas querendo discutir bíblias, gente... Que coisa é feio isso... Gente, nós somos irmãos... Nós temos que nos amar... Agora, se às vezes... O recado que eu dou... Às vezes a mensagem que eu trago... Não está te agradando... Então não assiste, gente... É simples... Então, meu irmão, minha irmã... Eu tenho hoje... Graças... Graças a nosso papai... Uma quantidade de testemunhos, gente... Incrível... Entra no site e dá uma olhada lá... A quantidade de testemunhos que tem lá... Fora os que eu não coloco lá... Que são em comentários... Grupo do Telegram... Gente... A transformação das pessoas... Que está acontecendo lá... É incrível... Mas aí você escolhe, meu irmão, minha irmã... Ou você vive pela emoção... Ou você vive pela fé... Emoção e fé... As duas... Onde a emoção entra... A fé vai embora... Onde a fé entra... A emoção fica controlada... Porque você não vai deixar... De sentir emoção... Nem sentimento... O que você não pode deixar ela te dominar... Então, meu irmão, meu irmão... Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração... Muito obrigado por estar comigo até agora... Quem não assistiu desde o começo... A live vai ficar gravada aqui para vocês... Tá bom, gente? Te amo em Cristo Jesus... Tenha uma noite abençoada... Até amanhã, gente... Beijos... Imagine você ter ausência de preocupações... Imagine você viver uma vida sem ansiedade... Uma vida sem medo... Imagine você acordar de manhã... Sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar... Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível... Ao lado do seu cônjuge... E se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham... Imagine você ouvir a Deus... E as suas orações sendo atendidas... Imagine você transbordando na vida de outras pessoas... Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus... Imagine pessoas sendo curadas através de você... Imagine... Imagine... Agora... Pare de imaginar... Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade... Jesus morreu por isso... Por essa vida plena... E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar... Pare de pedir por tudo o que já te pertence... E acesse essa vida sem limites... Pela fé... Somente... Pela fé... Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração... Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas... Escreva aí nos comentários... O que esta mensagem falou ao seu coração... E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito... Acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo... Eu quero te indicar mais dois vídeos... Fique comigo... Assista... E seja edificado... Mude sua vida... E viva uma vida incrível em Cristo Jesus... Te amo em Cristo Jesus...